Que gabiquinada, hoje quem tá aqui é a bruxa. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero falar umas coisinhas importantes aqui, uns avisos, tá? Em primeiro lugar, se você for criança, conversa com seus pais antes, peça autorização pra fazer esses tutoriais que eu vou ensinar agora pra vocês, porque nós vamos usar tesoura, cola quente, um monte de ferramentas que não são apropriadas pra crianças. Segundo lugar, eu sei que Halloween é um tema bastante polêmico e tem muita gente que não gosta. E tudo bem, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês três ideias super interessantes que eu desenvolvi pra uma festa de um cliente super especial. Ele é apaixonado por Halloween, então se você aí também vai fazer uma super produção ou uma pequena produção, enfim, pode se inspirar nessas ideias. Se você fizer alguma delas, me marca na hashtag DIY Mania de Fita. Pra começar, a gente vai aprender a fazer uma vassoura de bruxa. Eu não estava achando nenhuma vassoura muito interessante à venda nas lojas de artigo de festa, porque elas são muito ou infantis ou não tem um material legal. Eu queria uma coisa mais realista, uma ideia mais cenográfica, que parecesse vassoura de filme. Então eu fiz com galho seco e com palha. E eu vou ensinar agora pra vocês. Pra fazer nossa vassoura, nós vamos precisar de um galho seco. Esse aqui tem mais ou menos 1,10m de extensão. E é legal que ele tenha um formato orgânico mesmo, não precisa ser reto, porque a ideia aqui é fazer uma vassoura diferentona. Cola quente. Cortador de flor. Corda do tipo sisal. Palha. Essa daqui é uma esteira de palha que eu encontrei numa casa de artigos religiosos. Mas você também pode comprar outro tipo de palha. Pra começar, a gente precisa ver qual é o tamanho que a gente quer que essa vassoura tenha, né? Eu acho que se ela vier aqui, é um bom tamanho. Com o cortador de flor, eu vou começar a cortar aqui a altura que eu quero. É importante deixar essa parte aqui que tá bem amarradinha, olha, na base da nossa vassoura. Vai fazendo esse enrolado até você achar que tá legal. Aqui pra mim já deu. Eu vou pegar o alicate de flor e vou soltar o restante da palha que eu não vou usar mais. Então vendo esse amarradinho aqui, chegou a hora de soltá-lo. Agora que a gente já terminou de colar e soltamos aqui, olha, aquela cordinha, nós vamos pegar um pedaço de corda pra fazer um arremate ali na vassoura e também pra apertar e deixar ela mais segura. Muita força nessa hora. Aperta, 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 aperta o tanto que der. E agora a gente cola aqui só pra garantir. Olha aqui, já tá pronta a nossa vassoura. O que eu acho mais interessante? Eu acho legal a gente cortar aqui, olha, e como é uma palha, uma coisa muito simples de cortar, super macia, a gente vai abrindo aqui nossa palha e vai aproveitando pra descabelar, porque a vassoura de bruxa não é certinha. Não é pra ser certinha, né? Prontinho, está pronta a nossa vassourinha descabelada. A intenção é exatamente essa, que ela fique bem desgrenhada mesmo, pra se parecer com uma vassoura de bruxa de verdade. E aí, gostaram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Uau! Nem acredito que fui eu que fiz. Ficou muito legal, né, gente? E foi tão fácil de fazer, tão simples. Vocês vão adorar saber como é que é o passo a passo desse fantasma aqui. Pra fazer nosso fantasma, nós vamos precisar de tarucel, que é esse material aqui, que é bem parecido com aquele espaguete de piscina, só que esse daqui tem um furinho no meio que percorre toda a extensão dele. arame, fio de nylon, tesoura, voal branco, mas pode também ser outro tecido que você prefira, um crânio de plástico e cola quente. Pra começar, a gente vai partir o tarucel ao meio e ele vai ficar com um metro de extensão. Agora a gente vai pegar mais ou menos dois metros de arame e dobrar ao meio. Com o nosso arame partido ao meio, nós vamos inseri-lo dentro do nosso tarucel. Agora é só cortar as pontas. Isso daqui vai servir pra dar um pouquinho mais de formato pro nosso fantasma. A gente faz mais ou menos um M. E agora com mais um pedaço de arame, nós vamos prender o nosso crânio aqui. Pra montar nosso fantasma, nós vamos colocar o tarucel aqui, olha. E com um pedaço de arame, nós vamos fazer uma alça. A estrutura do nosso fantasma já está pronta. Com os retalhos de voal, nós vamos esconder aqui esse tarucel. Mais um pinguinho de cola aqui, só pra não correr. O voal é um material que desliza bastante. Cuidado pra não se queimar. Agora sim, vamos fazer o corpinho do nosso fantasma. Agora com um pedaço de voal de mais ou menos dois metros. Não é uma medida muito certa, tá? Eu cortei aqui do que eu tinha. Vou ver aqui o meio dele. Vou enrolar aqui um pouquinho. E com esse enrolado, eu vou colar aqui, olha. Fazendo como se fosse um turbante, uma faixa de cabelo no nosso crânio. Agora a gente joga o voal aqui pra frente do bracinho do fantasma. Tá vendo? Olha. E a gente cola aqui embaixo, no que seria o pescoço dele. Agora com o fio de nylon. Tira mais ou menos um metro, um metro e meio. E vamos fazer a alça pro fantasma. Pra isso, eu vou dar um piquezinho aqui e outro aqui. Dois piquezinhos no voal. Passar aqui. Dá uns nós. E é claro que só isso não é forte o suficiente. Então, o que que a gente vai fazer? Colar. Passar cola o suficiente pra pegar no crânio, no nylon e no voal. Ele está quase pronto. O que que falta pra ele ficar pronto? É desfiar um pouco, fazer uma franja aqui nesse voal. De forma bem despojada, bem despretensiosa. Nada certinho. Vai fazendo essa franja aqui no voal. Até onde você quiser. Pode ser mais perto do crânio. Pode ir desfiando assim. Esse aqui eu já tinha feito antes. Eu coloquei um outro tecido aqui no crânio, mas fica a seu critério. Viram só as franjas que eu fiz? Fica bem legal, né? A terceira ideia é esse filhote de cruz credo aqui. Quer ver como é que eu fiz? Então, continua assistindo. Agora, eu vou pegar essa menininha super fofa e transformá-la em um bebê mal assombrado. Pra fazer isso, eu vou proteger todas as partes que eu não quero que recebam tinta. Porque agora a gente vai passar a jet nela. Então, eu vou proteger a roupinha com um saco plástico. Vou proteger os olhinhos. E também vou proteger o cabelinho. E aí é muito simples, tá, pessoal? É só pintar com color jet branco. E depois fazer uma maquiagem bem sinistra, do jeito que vocês quiserem fazer. Pronto, agora eu protegi toda a bonequinha com saco plástico, fita adesiva. Coloquei aqui no olhinho também. Protegi o cabelinho com jornal. E agora, eu vou aplicar o color jet. Vamos ver como ficou nossa bebê zumbi. Tadinha. Ela ficou com algumas falhas, mas eu preciso correr aqui com o vídeo. E depois eu vou corrigir. Alguns... Algumas imperfeições. E isso é normal, tá? Esses detalhes, assim, onde a fita pegou. É normal não cobrir da primeira vez. Depois a gente tem que vir e retocar. Bom, agora eu vou fazer uma maquiagem nela, pra ela ficar mais com cara de zumbi. Peguei aqui o meu delineador. Olha, eu passei delineador aqui dentro da boca também. Sujei um pouquinho. E aqui embaixo do olho, estou fazendo uma olheira roxa. Gente, vocês podem aproveitar pra dar umas sujadinhas em outras áreas também. Pra não ficar no branco total. E a ideia é ficar bem bizarro mesmo. Bem macabro. Acho que a gente pode sujar aqui um pouquinho a lateral. Olha, eu passei aqui dentro da orelha e dentro das narinas. Eu passei também o delineador. Passar um pouco de sombra aqui, olha. Eu tive uma ideia, ao invés de completar aqui de branco, eu achei mais interessante passar um pouco de sombra nessas partes. Sujar a mãozinha dela. Mas vamos lembrar que é apenas uma brincadeira. Olha, eu fiz aqui o pescoço. Aproveitar essas ranhuras aqui. Das juntas. Assim a gente passa um pouco mais de realismo. Na semana que vem vai ter um vídeo mega especial dessa super produção. E vocês vão ver como que eu apliquei cada uma dessas ideias. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Feliz dia das bruxas.